A Comissão de Trabalho aprovou o Projeto de Lei 023.0 de 2020, que prevê a criação de um Conselho e Fundo de Segurança Alimentar e Nutricional. De autoria do Poder Executivo, a proposta visa reformas administrativas, como destacou o relator do projeto, deputado Márcio Machado. Ainda, na exposição de motivos, se busca adequar a efetiva finalidade do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que não é a de implementar políticas públicas, mas de propô-las, monitorá-las e avaliá-las, e prever que o afastamento ou substituição de entidade não governamental ocorrerá por intermédio do fórum próprio, quando inexistirem suplentes acolhidos no fórum próprio efetivo das entidades da sociedade civil. A segurança alimentar e nutricional consiste no direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Com a aprovação do fundo e do Conselho, fica estabelecido o apoio financeiro a programas e projetos direcionados à segurança alimentar e nutricional, além do combate à fome e à exclusão social no Estado. A comissão também aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nats, que proíbe a cobrança de débitos pendentes em nome de terceiros, quando troca de titularidade dos contratos de prestações de serviços de água e energia elétrica. Eu acho que é muito lúcida essa proposta. Por incrível que pareça, às vezes eu concordo com o deputado Ivan Nats e essa é uma delas. É uma boa proposição e por isso é uma matéria de importância para salvaguardar o direito do contribuinte e por isso ela merece a nossa aprovação, senhor presidente. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.